Arlequina, o que a gente vai comendo, amor? Arlequina, você pediu o hambúrguer e tá comendo sem mim. Ai, o que foi, Coringa? Eu não te chamei porque eu quero comer sozinha o meu lanche. Eu não acredito nisso, Arlequina. Esse aí é meu hambúrguer favorito do McDonald's. Você sabe disso. Ai, Coringa, é o seu lanche favorito, mas é o meu também. Toda vez que eu divido com você, você pega um pedaço maior. Olha só, cara, mas que egoísta. Não, Arlequina, me dá um pedacinho, por favor, cara. Não, Coringa, eu vou te dar nada a mão. Só um pedacinho. Pede pra você. Olha, tem batata também. É, é tudo meu, é tudo meu. Comprei pra mim, Coringa. Vai comer outra coisa. Você não faz vídeo comigo? Não, é só meu. Então esteja certa nas suas escolhas. Galera, a Arlequina acabou de comprar a maior briga da vida dela comigo. Ela simplesmente pediu um hambúrguer, batata e refrigerante do McDonald's e nem me chamou. Mas se ela tá achando que eu vou deixar assim, não mesmo. Eu tive uma brilhante ideia. Já que a Arlequina quer fazer tudo escondido sem mim, eu também vou criar um McDonald's secreto sem Arlequina. Inclusive eu vou parar de gritar pra ela nem desconfiar. Galera, eu simplesmente bolei uma ideia. Eu vou criar um McDonald's. É, o meu McDonald's. Já que ela quer ter as coisas dela sozinha, eu também vou ter o meu sozinho. Agora, como eu vou fazer isso, eu não sei. Eu preciso pegar umas ideias aqui. Tô muito perdido. E agora eu já sei exatamente o que fazer. Eu só precisava de um espaço pra poder criar meu McDonald's secreto. E eu passei por aqui, galera. E eu acabei de ter uma ideia. O guarda-roupa da Arlequina, eu acho que seria um ótimo lugar, sabe? Tem algumas roupas aqui que ela não precisa e acha que ela não se importaria se eu criasse um McDonald's secreto aqui dentro do guarda-roupa dela. E fora que é um lugar que ela nunca vai imaginar que tenha um McDonald's aqui dentro. Então é isso, pessoal. Já tá tudo aqui na minha mente. Galera, agora eu vou ter que ir na rua escondido da Arlequina porque ela não pode saber o que eu tô planejando, né? E eu preciso comprar algumas coisas pra decorar meu McDonald's. as comidas, porque o McDonald's tem que ter muita comida e eu vou fazer questão de comprar tudo. Mas antes disso, galera, já vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Porque o que eu vou fazer é capaz da Arlequina me matar se ela descobrir. Mas já tá ficando tarde, eu tô com fome também. Eu vou lá agora comprar as coisas que eu preciso. Nossa, esse hambúrguer tava uma delícia. Arlequina, eu vou dar uma saídinha. Coringa, tu vai aonde? É, eu vou lá embaixo pegar uma encomenda que chegou. Aí me ligaram ali pra eu poder pegar uma encomenda. Que encomenda? Que encomenda, Coringa? Daqui a pouco eu tô voltando, espera aí. Tá bom, então. Galera, acabei de voltar da rua. Já comprei os lanches que eu vou querer que tenha no meu McDonald's. E além de tudo, eu passei também e comprei uma decoração, né, galera? Porque o McDonald's tem que estar bem decorado. Só que agora eu tô pensando que eu vou chegar lá e eu preciso inventar alguma coisa pra Arlequina não ficar sabendo. Porque se ela desconfiar, já era. Meu plano vai por água lá. Então agora eu vou subir. Enquanto isso, eu vou pensando no que eu vou falar. E eu acho que ela nem vai estar em casa agora. Espera. Se ela tiver, eu invento alguma coisa. Vamos lá. Arlequina? Arlequina? Gente, eu acho que ela tá tomando boi, eu tô escutando o barulho d'água. Perfeito, porque eu já vou direto pro quarto. Não vou enrolar muito, vamos pra lá. Comida chegou? Cheguei, Arlequina. Mas deixa eu falar. Pode tomar seu banho tranquilo aí, tá, amor? Já peguei a encomenda. Galera, então vamos começar pela decoração, ó. Eu não consegui comprar muita coisa do McDonald's, mas eu acho que o principal é comida e comida tem bastante. Eu comprei isso aqui, ó, que eu vou tentar fazer como se fosse aquecer, eu não sei, eu vou tentar botar vermelho e amarelo, que são as cores do McDonald's, né? E também tem alguns adesivos aqui que eu vou colar, vou ver se eu coloco aqui na porta, pra poder fazer menção ao meu restaurante McDonald's. Mas eu vou ter que ser rápido, porque a Arlequina tá no banho e ela não pode descobrir. Então, vamos logo. Galera, eu acho que já começou a dar uma cara aqui de que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho que parar de gritar, que eu tô gritando toda hora e a Arlequina não pode ouvir. Agora, ó, eu tô com dois adesivos aqui, acho que eu vou colar um aqui na porta e o outro aqui também, que aí já vai ficar bem de cara. E aí, finalmente, vamos pra decoração do McDonald's, que é o que mais importa, né? Então, galera, vamos lá. Ó, eu tô tirando aqui o adesivo e vou colar bem aqui, ó. Bem, bem na porta mesmo, que vai ficar pra sempre aqui. Toda vez que a Arlequina for usar o guarda-roupa dela, ela fala, o Coringa já passou por aqui. Agora, desse lado aqui também eu vou colocar um outro, porque tem que ser dos dois lados, né, gente? Olha só como tá ficando. Agora eu vou entrar com a melhor parte, que vai ser a comida. E vou ser rápido, porque ainda tem que bolar um plano, como eu falei pra vocês, pra impedir a Arlequina de entrar aqui nesse quarto. Galera, é o seguinte, eu comprei muita coisa. Analisando agora, eu acho que eu passei um pouco do limite, olha só. Eu comprei Mac Lanche Feliz, inclusive já vou decorando aqui. Olha só. Vou botar um aqui e um desse lado de cá. Acho que vai ficar legal, porque eu não sou muito bom de decoração, mas eu vou tentar deixar o mais bonito possível. Olha só quantas batatas eu também comprei, gente, sério. A Arlequina vai se arrepender muito. Mas é isso que eu falo, tá vendo? As pessoas te negam uma coisa na vida, agora olha quantas que ela vai... Olha quanta coisa ela vai perder, gente. Olha quanta batata eu comprei. Eu acho que eu passei um pouco do limite, tá tão cheirosa. Hum, olha que não vai perder demais. Galera, olha só como é que isso tá ficando, sério. Já tem várias batatas, já botei Mac Lanche Feliz, tem brinquedo, tem muita coisa. Eu tô muito empolgado, isso vai dar muito certo. E ó, o melhor que eu vou fechar aqui, ó. Cadê? Quem disse que tem o McDonald's aqui? Não tem nada. Galera, também comprei suco, porque não pode faltar, né? Quem vai no McDonald's e não gosta de refrigerante, essas coisas, tem que pedir um suquinho. Eu vou botar aqui atrás, ó, bem decoração. E também vem um chocolate que faz parte do sorvete, que inclusive vai ter sorvete. A gente tem tudo no meu McDonald's. A Arlequina vai pagar. Galera, olha agora a melhor parte. Olha o tanto de hambúrguer que tem. E ainda tem mais hambúrguer aqui dentro. Então olha só, tem nugget. Eu vou colocar aqui, ó, bem na frente. E os hambúrgueres também, né, gente? Porque hambúrguer é tipo o principal do McDonald's. Eu vou colocando tudo aqui na frente, assim, ó. Galera, olha só como tá ficando. Tem batata, McLunch feliz, vários hambúrgueres, tem suco, nugget, tem tudo. E agora eu vou buscar as bebidas que tá faltando aqui pra complementar. Inclusive tem também, o que não pode faltar no McDonald's, ketchup. Eu vou botar aqui, ó, do ladinho dos hambúrgueres, pra quem quiser servir, pra quem? Eu, porque mais ninguém vai comer aqui. Eu vou buscar os refrigerantes. Galera, já peguei as bebidas. Agora eu vou começar a colocar aqui, ó. Já até botei uma aqui. Tá aqui atrás. Eu vou colocar outra aqui e mais uma. Ó, esse é o sorvete, no caso. Então o sorvete tem que ter uma área especial. Vou colocar bem aqui no cantinho, ó, perto do chocolate. E os canudos e o brinquedo. Galera, eu não esqueci também, ó. Veio o brinquedo no McDonald's feliz, que tem que ter, né, gente? Isso aqui é lei. Então eu vou botar bem aqui na frente também, pra chamar a atenção de todo mundo que quiser vir aqui. Ó, colherzinha pro sorvete. E tem bastante canudo. Eu vou deixar aqui em cima dos copos. E eu acho que finalmente está pronto o meu McDonald's secreto. Dá uma olhada. Galera, meu McDonald's secreto tá pronto. Porém, agora eu preciso bolar o plano que eu tanto falei pra impedir a Arlequina de vir aqui, né? Então, a primeira coisa a ser feita vai ser fechar o guarda-roupa. Porque aí ela nem vai imaginar o que tem aqui. E agora eu preciso privar ela de vir no quarto. Que é uma coisa básica, né? Porque ela tem, inclusive, vai sair do banho. Ela vai querer trocar de roupa. Vai dar tudo errado. Será, meu Deus? Me ajuda. Pelo amor de Deus, calma aí. Galera, eu encontrei uma coisa que vai me ajudar muito. Eu encontrei essa fita aqui que significa perigo, interditado, de segurança, sabe? Então, eu vou colar ela aqui na porta e vou falar pra Arlequina que o quarto tá interditado. Vou falar alguma coisa e o meu tempo tá acabando. Então, bora logo. Galera, dá uma olhada. Olha só como é que tá ficando. Eu vou colar mais aqui, ó. E eu acho que tá ficando perfeito. E ela vai achar mesmo, gente, que tá interditado. A história é muito boa, sabe? Não tem como ela desconfiar. Ai, ai. Coringa, o que que é isso? A Arlequina é que o nosso quarto tá interditado agora. Não, Coringa, mas eu tenho que sair. Eu tenho que fazer meu cabelo, trocar de roupa. Sabe o que que aconteceu? Eu fui no banheiro, deu ruim. O vaso tá interditado. Ai, não, Coringa. Melhor não entrar. Tava tirando isso. Entendeu? Parando com a palhaçada. Agora eu vou entrar. Arlequina, não pode entrar nesse quarto porque eu tô te falando que tá interditado. Ai, Coringa, por que você foi entupir o vaso? Eu não sei também. Acontece com qualquer ser humano. Por que agora? Agora que você não pode entrar. Mas eu tô sentindo um cheiro estranho. É o vaso. Eu tô te falando. Não, Coringa, né? Não é cheiro ruim, não é cheiro bom. Ih, tu tá estranha. Não tem nada de cheiro bom aí dentro não, né? Tu tá me escondendo alguma coisa? Eu? Jamais. Coringa, tu tá muito estranha. Eu vou entrar agora. Não, Coringa. Coringa. O quê? O quê? O que que foi? Olha, o que que... Olha, eu tô sentindo alguma coisa estranha nesse quarto. Não, não é nada não. Olha, a casa de McDonald's. Não, isso aqui, sabe o que aconteceu? Foi de um vídeo que eu tava gravando. Lembra semana passada quando eles gravaram o negócio? Não foi? Não teve? Nossa, mas o cheiro tá vindo aqui dessa porta. Não tem nada que eu... Aí é roupa, aí é roupa, é roupa. É roupa que tem, é roupa. Coringa, o que que é isso que você fez? É meu, é meu. Não é nada pra você, você estravou tudo, Arlequina. Aí não pode ser... Nossa, você tava fazendo tudo isso sem me chamar? Claro, pra poder me vingar de você. Ai, Coringa, você é muito egoísta. Não, você não pode pegar nada. É o meu McDonald's secreto porque você pede as coisas sem me dar. E eu agora fiz o meu. Ô, e cadê minha roupa que tava aqui? É, digamos assim que eu tenha tirado rapidinho. Joguei ela assim. Ai, Coringa, então eu tenho que comer sim, porque você tá usando meu guarda-roupa. Não, mas se você quiser ter experiência, então você vai ter que pagar. Porque se o McDonald's é meu, eu que vou receber também. Vai, Arlequina, você pode então comprar aqui, ó. Se quiser uma batatinha, quer uma batata? Não, Coringa, eu não tenho dinheiro. Eu quero comer de graça. Não, de graça não vai. Porque aí eu tive meu investimento aqui, também não posso sair perdendo, né? Nossa, tu é egoísta, né? Isso é egoísta, não. Mas isso é pra você aprender. Agora eu vou comer na tua frente e não vou te dar nada. Olha só, Arlequina, o que eu tenho aqui? Nossa, tem até sorvete aqui. Tem até brinquedo, Coringa. Tem brinquedo, mas é meu brinquedo. Não foi o que você falou? Que era mesmo, Abulho? E como você comprou tudo isso e eu não vi? Eu não sei, Arlequina. Você mentiu pra mim, né? Não era nada de encomenda nenhuma. Nossa, Coringa, tá cheiroso. Me dá um aí. Tá cheiroso pra mim. Você vai comer, ó. Coringa, eu não acredito que você tirou minhas roupas daqui pra fazer isso. Meu Deus, nossa, não valeu a pena, ó. Roupa a gente só usa quando vai sair o McDonald's. Pode ver que eu quero comer. Mas aí eu vou poder comer? Não. Nossa, isso aqui tá geladinho, né, Coringa? Só um golinho. Acabou. Já deu. Você ainda me deu o seu, ainda fumou. Caramba, Coringa, eu nem pedi refrigerante pra mim. Só pedi o hambúrguer. Gente, olha só o que ele fez. Ele fez o McDonald's. Tem tudo. Tem batata frita, tem suco, tem até brinquedo. Eu tô chocada, Coringa, com a sua criatividade. Isso é pra você aprender a dividir as coisas com os outros. Quando tu for pedir agora o McDonald's, pense em mim. Porque tu sabe que eu tenho capacidade pra fazer um quarto muito maior, o McDonald's gigante. E agora, Coringa, o que que tu tá comendo aí? Agora eu tô comendo um hambúrguer igual aquele que eu falei que era meu favorito, você não quis me dar? Não, não, não pedi esse daí, nem. Eu nem gosto mesmo, eu só pedi assim, porque eu tava com fã, mas eu nem gosto dele. É? Eu queria mesmo. Olha o cheiro dele. Nossa, Coringa, ele é cheiroso, né? Eu pedi um pedacinho. Então, peço, pessoal, deixa muito like. Se vocês deixarem muito like, eu te dou um pedacinho. Pessoal, por favor, deixa muito like, eu quero aproveitar o McDonald's também. Vou fazer uma brincadeira com você, eu vou te dar três segundos e você vai pegar o que você quiser. Ai, Coringa. Não, calma, calma. Ai, caramba. Deixa eu te dar os dez segundos que eu tô comendo também, ó. Quando eu falar assim, Arlequina, pode. Eu vou contar de um até três e você pega o máximo que der. Tá bom. O que pegar é seu, o que não pegar. Então vai, Coringa, come o cabo. Vamos dar pro pessoal de casa, ó. Preparada? Vai, eu tô preparada. Três segundos, hein? Sim. Um, dois, três, valeu. Um, dois, três. Acabou, acabou. Gente, ela pegou tudo. Você foi dos melhores. Claro, claro. Mas peraí, tu pegou. Ah, tá, não pegou todos os hambúrgueres, não. Eu deixei um pra você ali. Tá bom. Tá ótimo já. Vai, amor. Já brincou muito aqui já. Pessoal, o Coringa tá achando que eu perdoei ele, mas eu nunca vou perdoar pelo que ele fez. Se vocês quiserem que eu faça um quarto secreto com o que ele gosta, se inscreve no canal e deixa aí embaixo nos comentários. Balão, olha o balão do palhaço. Só 5,99. Vai fazer uma pessoa feliz. Eita, tem um palhaço ali vendendo balão. Parlequina que gosta daqueles balões ali. Caramba, mas eu não tenho nenhum dinheiro aqui pra levar um pra ela. Mas eu tenho que dar um jeito de conseguir. Com certeza ela vai ficar feliz. Eu vou lá tentar. Olha o balão do palhaço. Só 5,99. Caramba, mas tá 5,99. Eu não tenho esse dinheiro todo. Olha o balão do palhaço. Caramba, eu preciso dar um jeito. Quer saber? Eu vou lá. Ei, palhaço, será que tu não me dão a um balão, não? Se não tem grana, já pode sair então. Poxa palhaço, vai me dar só umzinho. Pra Lequina ficar feliz comigo. Mas será que tu não me escutou? Sai deixar eu vender, me deixar vender. Já tô perdendo a paciência contigo. Eu já falei pra você que eu não vendo fiado. Se quiser vai ter que comprar. Mas tá quanto cada balãozinho desse? 5,99. 5,99. Ah, eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho aqui sim. Mas eu tenho que escolher aqui? Qual que eu vou querer? Eu não sei se esse... Você tem dinheiro mesmo, né? Eu tenho. Quero só escolher esses dois. Esse aqui é legal, hein? E esse vermelho aqui, gente? Eu tô pensando em qual que a Lequina vai gostar mais. Eu acho que ela vai gostar desse rosa. O rosa, né? Meu Deus! Uma nave espacial! Caramba! Não, não, tá aqui você! Não, tá aqui! Nem queria fazer isso, não foi uma boa ideia. Mas não tive escolha com esse palhaço. Esse cara tá achando mesmo que sou besta. Ele vai se arrepender porque eu vou encontrá-lo. Eu já posso abrir os olhos, que surpresa. Essa Arlequina por você, eu sou apaixonado. Encontrei esses balões na rua de bobeira. Parabéns, sei logo em você, meu amor. Obrigada. Ai, Coringa, muito obrigada. Eu amo esses balões. Você gostou, meu amor? Eu comprei pra você. Isso aí eu paguei caro. Comprei pra você. Tira uma foto minha que eu vou postar no meu Instagram. Tiro, tiro foto, vamos lá agora. Fica de boa, Lequina. Já tá chegando. Eu vou te levar ali, meu amor. Coringa, onde você tá me levando? Calma, você não falou que tava entediada, que a vida tava chata. Eu vou te levar num lugar legalzão. Tá bom. Vou fazer surpresa, vamos. Vai, Coringa, onde é que você tá me levando? Calma, Arlequina. Não precisa de pressa, eu vou te contar agora, ó. Tá. Um, dois, três. No parque de diversões, Coringa. Não perde tempo, Arlequina. Vamos correndo brincar agora. Bora, bora. Bora, bora. Eu tenho medo, Coringa. Pode parar com isso agora. Bora, bora. Bora, bora. Eu já estou tonta. Vamos naquele agora. Coringa, eu tô cansada. Bora, bora. Bora, bora. Eu já estou tonta. Vamos naquele agora. Coringa, eu tô cansada. Vem agora, vem agora. Ah, gente, eu não acredito. Peraí, peraí. É o Coringa e a Arlequina ali. Eu preciso ir lá tirar uma foto com eles. Meus filhos amam eles. Cleito, é melhor você ficar aqui. Não inventa ideia. Cleito, a rainha tá lá na coméia esperando a gente. Gente, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou lá rapidinho. Fica aqui que eu já volto. Peraí. Tá bom, vai lá. Oi, Coringa. Coringa, Arlequina. Oi, oi. Quero falar com vocês rapidinho aqui. Arlequina, tu tá vendo? Tem uma abelha chata passando aqui toda hora, cara. Eu tô ouvindo um zumbido muito chato. Ai, Coringa, é melhor nem mexer com ela, porque ela morde. Que morde o quê? Eu vou acabar mantendo essa abelha chata, ó. Tirar uma foto. Coisa rápida aqui. Gente, eu tô falando com a gente. Vocês estão me vendo. Para de fingir que não tá me vendo. É só uma foto que eu quero. Ai, olha lá. Cleiton vai atrasar tudo. Ele tá arrumando ideia. Nossa, mas que coisa chata. Essa abelha perturbando. Sai daqui, sua chata. Coringa, deixa ela. Vai levar uma ferroada. Eu não tenho medo. Essa abelha é muito chata. Só quero uma foto e eu já volto pra casa. Os meus filhos te amam, por favor, não custa nada. Amo tanto você. Toma essa chinerada. Coitado do Cleiton, o bichinho nem fez nada. Só queria uma foto pra poder voltar pra casa. Vamos lá agora resolver essa parada. Melhor correr, Coringa, ou vai levar uma ferroada. Pronto, Arlequina. Agora a gente vai ficar na paz. Matei a abelha chata. Coringa, por que você fez isso? Agora vai vir um monte pra cima da gente. Ih, vai vir um monte. Porque tava perturbando a gente. Matei mesmo. Vai ficar estiradinha aí no chão. Coringa, você tá ouvindo esse barulho? Que barulho? Olha ali, Coringa. Um monte de abelha. Vamos correr. Caraca, Arlequina. Bem que você falou. Corre, corre. Não adianta correr não, Coringa. O que você fez com o nosso amigo é imperdoável. Coringa, não vai ter jeito. Elas estão se aproximando. Agora já era, Coringa. Agora você vai ver só. Não, 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 não. Tá vendo aí, Coringa? Ninguém mandou mexer com as abelhinhas. Elas estavam quietinhas. Ai, meu rosto, Arlequina, tá doendo muito. Ai, Coringa, bem feito. Ninguém mandou mexer com elas. Mas elas estavam perturbando a gente. Eu queria ficar só na minha paz. Elas se revoltaram contra você. Mas se elas estão achando que eu vou deixar por isso mesmo, elas estão muito enganadas. Eu vou voltar. Ai, ai. Pra onde tá indo todo esse fogo? Será que eu vou deixar por isso mesmo, mas o que é isso? Estão dando uma festa. Paz de mim, acho que se esqueceram. Olha, o Miranha, vocês me deixaram de fora Por que ninguém me chamou, hein? Por que ninguém me chamou, hein? Isso não se faz com ninguém Por que ninguém me chamou, hein? Por que ninguém me chamou, hein? Nem vem me procurar também Valeu, pessoal, pela consideração. Vocês fazem as coisas assim, não chamam, né? Só porque da última vez eu trouxe o frango estragado, vocês não me chamam mais. Não, Miranha, foi isso não. Ninguém te esqueceu, não, cara. Aqui foi do nada. A gente nem tinha marcado, não. Mulher maravilha, não tô acreditando que tu esqueceu de mandar o convite do Miranha. Ô, Superman, você não mandou nada pra mim. Eu mandei pra Alerquina e o Coringa chamar eles. Eles que não quiseram te chamar. Eles que não chamaram você. Não, não. Ninguém mandou eu chamar o Miranha, não. Seu nome nem tava na lista. Não, não. Valeu, de boa. Esqueçam também de me chamar, né? Só esqueçam também de me chamar quando estiverem precisando de ajuda. Tchau. O que será que o Superman quer comigo? Ele falou pra eu vir aqui na praça. Ele falou que tava fazendo uma surpresa pra mim. Quero saber o que é, né? Gente, mas o que é aquilo ali? Superman tá vindo com um buquê de flores e um violão. Meu Deus, o que ele vai fazer? Oi, Mulher Maravilha. Que bom que você veio, porque eu quero falar uma coisa pra você. O que você quer falar comigo, Superman? Sei que tu gosta de mim, de longe dá pra ver. Agora vou falar sim, nessa serenata tudo vou dizer. Tu é tão linda, é demais. Te amo tanto, não dá mais. Sei que eu sou seu maior fã. Nessa canção eu vim dizer que eu te amo de montão. E não tem volta, eu te amo, eu te amo de montão. Vim fazer um pedido com carinho, por favor não me diz não. Que isso, Superman? Não faz assim que eu desmonto aqui no chão. É apenas isso que eu tenho pra dizer pra você, Mulher Maravilha. Eu te amo, eu sou apaixonada por você. E outra coisa, você aceita namorar comigo? E agora, pessoal de casa, eu aceito ou não o pedido do Superman? Comenta aqui embaixo. Nossa, tem uma boneca ali novinha. Ué, eu acho que eu vou levar pra Alerquininha, ela vai amar. Mas que estranho, essa boneca novinha aqui na praça. Ah, eu vou levar pra Alerquininha, ela vai gostar. Ah, eu acho que a Alerquininha vai amar essa boneca nova que eu achei pra ela. Eu vou deixar ali no sofá enquanto ela tá dormindo, porque quando ela acordar, ela vai ver. Fica bem aqui, que quando a Alerquininha acordar, ela vai querer brincar com você. Ai, vou chamar o Coringa pra ver. Quê? Essa boneca tá rindo? Ai, meu Deus, será que ela é mal assombrada? Eu vou chamar o Coringa pra ver se eu não tô ficando maluca. Coringa, Coringa, pelo amor de Deus. Que foi, Alerquina? Que foi? Então, Coringa, eu tava na rua e achei uma boneca perdida e trouxe pra Alerquininha. Só que eu acho que essa boneca é mal assombrada, ela tá lá na sala rindo sozinha. Boneca mal assombrada, Alerquina? Você tá ficando doida? Não tá acreditando, Coringa? Vem aqui ver. Tá bom, então vamos lá ver. Ali, Coringa, não tô falando. Meu Deus do céu, Alerquina. Coringa, é agora que a gente faz. Pra que tu foi mexer com essa boneca velha? Tá amarrado? Não acredito, essa boneca tá falando. Em qualquer canto eu te largo. Tá mal assombrada? Joga ela ali no mato. Sai assombração, eu não te quero do meu lado. Se eu soubesse essa boneca eu nem tinha pegado. Vamos embora, deixa ela ir. Ai, Coringa, ainda bem que a gente conseguiu desfazer daquela boneca. Nunca mais invente de pegar qualquer boneca na rua e trazer pra casa pra dar pra Alerquininha, não. Nunca mais, Coringa. Ai, mãe, pai, eu amei a boneca que vocês deixaram de presente pra mim. Tava lá na minha cama, eu amei. A Alerquininha agora. Não sei, Coringa, e agora ela voltou. Ela é muito legal. Amei esse meu presente em Coringa. E agora acho que estamos em perigo. A boneca voltou, jogamos ela na rua. Deixamos lá no mato, eu não estou maluca. Brinca comigo, vai. Filha, espera, é. Anda logo, vai. Tô esperando, vem. Coringa, agora o que a gente faz? Essa boneca tirou minha paz. Coringa, e agora o que a gente vai fazer? Calma aí, Alerquininha, eu pensei em um plano, ó. Alerquininha, minha filha, olha só, tá na hora de dormir. Vai dormir, chega de brincar. Ai, tá bom, pai, eu já tô com um pouquinho de sono mesmo. Eu vou levar minha boneca e vou dormir lá. É, Alerquininha, vai descansar um pouco. É. Mas, Coringa, eu ainda não entendi qual é desse plano. A Alerquininha é fácil, ela vai pegar no sono e ela vai ter que largar essa boneca velha. Aí eu pego e a gente joga lá fora. Tá, então vamos esperar, né? Aqui, Alerquininha, ela pegou no sono, ó. Consegui pegar a boneca, vamos jogar fora agora. Claro, Coringa, tá aqui, joga ela aqui dentro. Bora, Coringa, anda logo. Calma, Alerquininha, pera, vamos colocar ela aqui dentro. Agora ela não pode voltar, pelo amor de Deus. Ela não vai voltar. Alerquininha, mas como a gente vai se livrar dessa boneca velha? Coringa, ali na frente tem uma lixeira, vamos jogar ela lá. É impossível ela sair desse saco de lixo. É verdade, né? Vamos botar ela lá que ela nunca mais vai aparecer. Pronto, Alerquininha, agora é só deixar ela aí que ela não vai se livrar, não. Tomara, Coringa, vamos pra casa. Vamos. Ai, ai, tirei um cochilo. Ai, ela tá aqui, agora eu vou brincar com ela. Poxa, Coringa, eu não acredito que você já tá aí vendo televisão de novo. Você não vai me ajudar a arrumar a casa? Você não gosta de fazer nada, cara. Sou eu que tenho que fazer tudo sozinha. Bora, Coringa, vamos me ajudar. A casa tá toda bagunçada, você não quer fazer nada. Bora. Eu queria ver TV, mas ela só reclama. Não posso fazer nada, que tudo ela me chama. Tô bolado, eu queria. Dar um pause nela pra parar de falar. Eu não acredito, acabou de funcionar. Apertei o botão e olha como ela está. Tá parada igual uma estátua. Até que enfim, paz, agora eu vou ficar. Coringa, eu já mandei dobrar as roupas e também mandei tu lavar a louça. Eu não vou não, eu não vou não, fica pausada então. Agora eu quero mesmo, é ficar de boa. Coringa, tu não vai ficar aí à toa. Ah, não, vem não, tô tranquila. Não fica pausada então. Gente, não é que esse controle dá certo mesmo. Olha só, a Arlequina ficou pausada. Caramba, agora ela não mandou eu fazer mais nada dentro de casa. Mas você viu que eu já tô até com pena dela, eu vou despausar ela logo, vai? Coringa, pode ir me ajudar. Já, 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 não gostei. Nossa, Arlequina, tá muito calor hoje, eu não sei pra que um calor desse. Pois é, Coringa, que saudade do inverno, nossa. Eu também, saudade de um tempo frio, né, chovendo assim. Nem fala. Então quer dizer que os humanos já estão sentindo falta do frio? Eu posso resolver isso rapidinho. Agora chegou minha hora, eu vou congelar todos dessa cidadinha. Já abolei o meu novo plano, está tudo pronto, eu vou pôr em ação. Hoje tá um calor brabo, eu já tô todo suado. Não aguento mais isso não. Não dá pra acreditar, sou fente de graça, vamos a pegar. Mas que maravilha, tudo vamos levar. Ah, Arlequina, olha só, cara, sorvete de graça. Coringa, mas isso tá muito estranho, acho melhor a gente não pegar. Que não pegar, alguém fez boa ação e deixou aqui pra gente. É verdade, né, Coringa, tá muito calor. Muito calor, escolham aí, eu vou pegar esse daqui. Vou pegar esse daqui. Vamos sentar ali pra gente comer com calma? Vamos. Nossa, Coringa, ainda bem que a gente achou isso. A pessoa que deixou sorvete pra gente merece um beijo. Verdade. Caramba, Arlequina, esse sorvete tava muito bom. Tava uma delícia, Coringa, será que acabou? Não tem mais não? Eu acho que a gente pegou já tudo. É, né, vamos pra casa então. Arlequina, o que que é isso que é? É neve? Coringa, eu acho que é neve. Tá sentindo um clima estranho? Eu tô com muito frio. Eu tô bem, eu tô ficando com muito frio, Arlequina. Acho que eu vou congelar, Coringa. Eu tô congelando. É neve, isso é neve, deu certo. Eu falei que eu poderia resolver isso muito rápido. Caramba, eu acho que tão me seguindo. E minha herança tá toda aqui dentro. Eu preciso arrumar um lugar pra esconder isso. Eu acho que aqui é um ótimo lugar. Vou deixar ele aqui. Dinheirinho, fica aqui que eu já volto pra te buscar, tá? Nossa, mas eu tô cansado, eu não tenho dinheiro pra nada. O que que eu faço pra ganhar dinheiro? Coringa. Ei, Coringa. Tem alguém me chamando? Eu tô aqui, ó. Aonde? Aqui embaixo. Vem cá. Esse som tá vindo dessa mala. Vem aqui, Coringa. Gente, quem deixou essa caixa aqui no meio do nada? É uma mala, tá bem pesada. Será que eu devo abrir? Sim, Coringa. Abra pra você ver o que tem dentro. Então, o Jaque tá falando. Eu não acredito. Tá cheio de ouro aqui dentro. Eu tô rico. Gente, que barulho é esse que cozinhou lá fora? Será que alguém veio me cobrar? Caramba, eu vou lá ver. Coringa, que carro é esse? Meu amor, a sorte mudou. Tamo rico, Arnequina. Olha só o que eu comprei pra gente. Como assim tamo rico, Coringa? Tu tem que ver, amor. Coringa, mas como assim? Eu não tô entendendo nada. Não pergunta, depois eu te explico. Telefone pra você, pras crianças, computador pra eles estudarem. E ainda tem mais coisa. Pera aí que eu vou buscar um carro muito grande. Olha as bolsas que você queria, amor. Coringa, eu amo essas bolsas. Eu sei. E esse tênis aqui que você queria também. Coringa, esse tênis é caríssimo. Eu sei, e o melhor. Olha essa mala cheia de dinheiro, Arnequina. Por que foi que você arrumou isso, Coringa? Vamos entrar pra eu te explicar. Vai, Coringa, agora me fala. Onde você achou esse dinheiro? Amor, eu juro, eu vou falar até baixo porque parece uma coisa sobrenatural. Eu tava andando na rua reclamando. Reclamando como sempre que eu tô reclamando. Porque a gente não tem dinheiro, porque eu sou pobre. Do nada, eu ouvi. Eu ouvi, juro, parece uma coisa divina. A Marieta me chamou, cheia de dinheiro. Era pra gente, era pra gente. Te chamando, Coringa? Ai, ai, até parece que eu vou acreditar nisso. Juro, juro pra você, tava me chamando, Coringa, Coringa. Quando eu olhei, uma mala cheia de dinheiro. Deve ter alguém atrás dessa maleta e vai vir atrás da gente. Eu não quero nem saber. Mas, Arnequina, se tava na rua julgado, quem estaria atrás dessa mala? Por favor, quem encontrar minha maleta, devolver. Estou com uma recompensa de um milhão de reais. Estamos aqui agora com o seu Josivaldo, que diz ter perdido sua maleta com a sua herança, né, seu Josivaldo? Tava todo meu dinheiro ali. Tá vendo aí, Coringa? Eu te falei, ó. Olha aí o dono da mala. Próximo da pracinha, né? Isso, foi perto da pracinha ali. Isso, então quem encontrar a maleta dele, por favor, devolver pra gente, tá bom? Coringa, olha lá, estão dando recompensa de um milhão de reais pra quem devolver a mala. Vai devolver, Coringa. É, eu, eu, é, não vai ter como, Arnequina. Por que, Coringa? Eu não sei se você lembra, mas você tá segurando um montão de coisa cara que eu comprei. O carro eu paguei à vista aí com esse dinheiro aqui. Você gastou o dinheiro todo? Todo não. Eu gastei mais do que a metade. Coringa, você vai dar o seu jeito pra devolver esse dinheiro. Eu não quero ser presa. Pode ir lá devolver. Caraca, ainda tem a chance de ganhar um milhão. Como é que eu vou fazer isso, se eu já ganho... Ah, Arnequina, pode deixar que eu já sei. Eu vou lá agora devolver essa mala. Isso mesmo, Coringa, e não demora, tá? Aqui, ó, pode devolver essas coisas também. Não, 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 pode ficar, pode ficar, pode ficar com isso. Eu comprei, eu não vou fazer essa vergonha pra você, não. Eu te dei a sua, agora eu vou lá resolver. Opa, seu Josivaldo. Isso. Foi o senhor que perdeu essa maleta na reportagem, né? Foi, foi eu mesmo. Então, eu encontrei, eu vi, fiquei como ouvido, eu falei, tenho que entregar esse dinheiro que não é meu. Tá aqui, ó. Como é que eu faço pra pegar a recompensa de um milhão? Essa mala tá muito leve. Não tá, não. Tá sim, eu vou abrir pra ver. Não, não precisa abrir, tá do jeitinho que eu achei. Não, eu vou abrir sim. Primeiro faz o pagamento do milhão, da recompensa. Não precisa abrir, não, seu Josivaldo. Mas não tem nada, você roubou todo o meu dinheiro. Eu não roubei, não fiz isso, não. Foi, foi sim. Não, tava sim. Eu vou te pegar. Nossa, hoje tá muito calor. Mas hoje eu aproveito essa piscina. Hoje o dia tá quente e não dá pra ficar em casa. Vim logo pra piscina pra dar uma refrescada. Vou pegar um solzinho pra ficar bem bronzeada. Vou tirar um cochilo e dar uma descansada. Não tô acreditando que a alenquina... A alenquina, pelo amor de Deus, tu tá toda queimada, acorda. Finalmente tirando umas férias. Não aguentava mais todo dia, eu que tava salvando o mundo Tirava gato de árvore, ajudava velhinho a atravessar a rua Prendia assaltante, não aguentava mais Hoje eu vou ficar de boa Mas que dia legal, vou ficar pegando o solzinho Hoje eu não trabalho, vou é descansar um pouquinho O Miranha sumiu, dominamos as ruas Vamos mão pra cima, vai me passar tudo Miranha acorda, vai, ajuda a gente, vem Eu tô de folga, sai, roubaram a gente ali Será que podem me deixar em paz E pra salvar o mundo não tem ninguém Poxa Miranha, será que você não pode ajudar a gente? Você não é um super herói? Vim ajudar a gente logo! Pessoal, não me leva mal não, mas hoje é meu dia de folga Eu só volto a salvar o mundo amanhã Tá vendo aí Roberto, eu falei que seria uma péssima ideia Vamos na polícia mesmo É, deixa ele aí Que perturbação, eu só quero paz Ai, aquele Coringa não faz mais nada por mim Ele é um péssimo marido Não compra mais comida pra mim Não me dá atenção, não faz mais nada Só fica jogando o dia inteiro Eu já tô ficando cansada disso Mas eu tive uma ideia Ei, Coringa, preciso falar com você Olha aqui Ai, Arlequina, eu tô aqui no jogo O que que foi? Fala aí Olha, olha só, Coringa Descubre que estou grata E nós vamos ter gêmeos Eu tô muito animada Como assim Arlequina, esse barrigão do nada Eu tô muito assustado e não tô entendendo nada Eu tô com muita fome e não consigo fazer nada Me traz um sanduíche e uma porção de batata Eu enganei esse bobão e agora não faço mais nada E tudo que eu manda, ele faz na mesma hora Vou por engavir com aqui, minhas pernas estão lixadas Quero massagem já e ficar fechada Tá, Arlequina, será que você vai querer mais alguma coisa agora Ou eu já posso ir descansar? Ai, Coringa, eu acho que eu quero um pouquinho de água Pega um copinho de água pra mim, por favor Ai, Arlequina, só porque você tá grávida, eu vou lá Tá bom, vai lá então Vou aproveitar que esse bobão foi lá e vou no banheiro Ai, já tô ficando cansada de Arlequina Toda hora me pedindo as coisas Que barulho foi esse? É, Arlequina, amor? Arlequina, que barulho foi? Ué, Arlequina, cadê a tua barriga? Coringa, nasceu Arlequina, isso aí é um balão na sua mão? Balão? Não, aqui, ó, nasceu o nosso bebê Você me enganou, você não tá grávida a nada Você tava mentindo pra mim, né? Ai, tá bom, Coringa, quer saber? Eu te enganei mesmo porque você não queria fazer mais nada pra mim E pelo menos assim eu ganhava as coisas, né? Nossa, Arlequina, você conseguiu me enganar direitinho Ai, Coringa, muito obrigada Você foi um ótimo mordomo Mas isso não vai ficar assim Eu já tô cansado de tentar invadir minha casa atrás do meu dinheiro Por isso, eu contratei uma segurança muito eficaz Agora eu duvido que o próximo que entra aqui pra me roubar Vai sair daqui vivo Ainda tem muito ouro aqui Tudo não consegui levar Agora o plano vai dar certo Porque eu vim te ajudar Vai indo na frente, vai Vou logo atrás de você Acho que o tesouro tá ali em cima Já tô conseguindo ver Agora tudo eu peguei Vamos embora logo de uma vez Espero que é aquilo É o cachorro, ele quer nos matar Corre, anda logo, vai Sem correr, ele vai nos mover Calma, calma, cachorrinho Deixa a gente sobreviver Anda, vai embora, sai Meu Deus, ele vai nos mover Mas que cachorro maldito Não tem jeito, temos que correr Ai, ele queria me pegar Olha ele aqui na furada que você me colocou Mas eu não sabia que ele tinha pegado um cachorro, Coringa Ele ainda me mordeu E a gente teve que deixar todo o ouro pra trás Vamos pra casa logo Ué, o que que minha irmã tá fazendo ali com meu sobrinho? Irmão, o que que você tá fazendo aqui e com o Coringuinha? Coringuinha, ainda bem que você chegou Vou precisar de um favorzão seu Olha o Coringuinha pra mim Eu tenho que dar uma saidinha Não tenho ninguém pra ficar com ele É o quê? Tomar conta dele? Assim do nada Eu não tava esperando por isso não Você vai demorar muito? Não, meu irmão Não vou demorar não Já, já eu vou voltar Ai, tá bom Já que não tem mais ninguém pra olhar ele Eu olho, então tá bom Vai, vem comigo Viu, Coringuinha? Eu falei que se eu te olho a você Aqui, eu sou as coisinhas Vai lá, Coringuinha, eu não vou demorar, tá? Vem, vamos pra lá Amor, eu tô com visita hoje Olha quem tá aqui Coringa, quem é esse garotinho? A minha irmã pediu pra gente olhar O meu sobrinho Mas que fofo, Coringa Será que ele é quietinho, tia? Vamos brincar Vem cá, brinca comigo Só nos espalha os brinquedos Se não vai guardar tudinho Coringa, para de ser chato Deixa ele brincar Arlequina, não dá corda pra esse menino Porque ele se faz de santinho E depois ele vira uma peste Ela é quietinho, Coringa Tá bom Alguns momentos depois Ai, Coringa Será que a mãe dele vai demorar muito pra chegar? Eu falei pra você Não dá corda pra esse garoto, olha só Gente, né, por nada não Mas é que eu tô morrendo de fome Será que tem comida nessa casa? Minha mãe não deixou comida pra mim, não Eu quero comer Ele é um terror Chama a mãe dele aqui Negócio de criança Faz ele sumir Pra que tu aceita o olhar? Ele Não quero mais cuidar dele O tio quebrou Seu controle aqui Solta isso, garoto Manda ele ficar quietinho Pra que tu aceita o olhar? Liga pra mãe dele E aí, pessoal Ele se comportou direitinho? Ah, ele se comportou muito bem Ele é um anjinho Ah, então já que ele se comportou com vocês Amanhã eu posso deixar ele aqui de novo? Não Não, ele tá amarrado Pode levar ele Não tem que mais olhar ele não Nunca mais Tchau Na paródia anterior Arlequina fica com raiva de Coringa Pois ele só quer saber de jogar Ela finge estar grávida Para Coringa fazer todas as suas vontades Ele fica chocado Mas acredita O plano de Arlequina funciona E ela consegue tudo o que quer Até massagem nos pés O Coringa faz Mas de repente O balão que estava na barriga de Arlequina estoura E Coringa acaba descobrindo toda a farsa O que será que vai acontecer? A Arlequina me enganou E ela tá achando que vai ficar por isso mesmo Mas não vai não Agora é minha vez E ela vai fazer tudo o que eu quiser Amor, o que aconteceu com você? Arlequina não tô bem não Um carro acabou de me atropelar Coringa não me assusta não Acho que é melhor você deitar E tá doendo pra caraca Eu tô cheio de fome Minha barriga tá zoada Mas eu não consigo ir na cozinha fazer nada Deixa que eu faço ficar aqui deitado Eu enganei ela E agora quem vai me servir aqui é ela Quis me enganar e agora enganar dela Meu plano ainda foi melhor que o dela Amor, trouxe pizza de mussarela Muito obrigado minha donzela Amor, essa pizza tá deliciosa Mas sabe o que eu queria mesmo? Era um sorvete Mas não tem sorvete aqui, Coringa Mas tá bom Já que você tá muito debilitada Eu vou lá buscar pra você, tá? Você vai lá, amor? Sério? Poxa, obrigado, vida Então eu vou te esperar aqui com o meu sorvetinho Fica aí Tá bom, vai lá Vou aproveitar que essa boba saiu E vou lá jogar meu jogo Não, 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 não Bomba não, bomba não Não, caraca Eu vou ganhar, eu vou ganhar Não Vai pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado É, Coringa, que bonito Você não tinha sido atropelado? Não tava cheio de dor? Ai, como meu braço tá doendo, Alerquina Eu lembrei agora de te ver aqui Não tô entendendo Vou falar a verdade mesmo, Alerquina Eu montei isso aqui, entendeu? Porque foi tudo culpa sua Você me enganou Eu falei, vou enganar ela também E foi ótimo A pizza tava maravilhosa E pode me dar esse sorvete que tu comprou aí E me fez de palhaça, né? Só por causa disso Quem vai comer esse sorvete aqui sou eu Ah, amor, me dá só um pouquinho É o quê? A Mulher Maravilha ganhou um buquê gigante Nossa, ela tá com o pretendente novo Ai, o Coringa nunca me dá nada Ele é um monte de vaca Nunca me dá nada Nenhum presente Nossa, que buquê lindo Eu queria um Caramba Ué, eu não tô esperando ninguém Ai, deve ser alguma visita inconveniente Ai, que palhaçada Não era ninguém É só pra fazer eu perder meu tempo mesmo Caramba, de novo isso? Olha, deve ser alguma criança Que tá apertando minha campainha E saindo correndo Ai, de novo isso Eu tô perdendo minha paciência Com essas crianças Nossa, se eu descobrir quem é Eu vou pegar Ai, eu não acredito nisso Quem é que tá batendo aqui toda hora? Uma caixa? E tá até pesada Mas eu não pedi nada Eu vou abrir pra ver o que é, né? Ai, meu Deus Será que é uma boa ideia abrir isso aqui? E se tiver um bicho? Ai, mas eu tô muito curiosa Ai, eu vou abrir Peraí, tem alguma coisa escrita aqui Um bilhete Estou apaixonado por você Espero que goste Meu Deus Quem será que tá me mandando isso? Eu sou casada Ai, meu Deus E agora? Não vou nem mostrar isso pro Coringa Porque se ele ver Ele vai ficar com ciúme Mas eu vou comer esse lanche aqui Ah, então quer dizer Que eu tô arrasando corações Adorei Ai, nossa Eu tô com a barriga cheia Daquele lanche que me mandaram Mas quem será que mandou isso, gente? Eu tô muito curiosa pra saber Ué De novo? Vamos lá, né? Meu Deus Será que é mais comida? Agora eu espero que seja uma pizza Vou lá abrir Ursinho de pelúcia Ai, meu Deus Peraí Tem outra carta aqui Esse presente é pra você lembrar de mim Meu Deus Eu tenho um admirador secreto Quem será? Meu Deus Esses ursinhos são lindos Eu amei esses ursinhos Mas será que eu devo contar pro Coringa? É, eu acho melhor contar do que ele descobrir, né? Eu vou lá contar Coringa, eu preciso te falar uma coisa O que é que foi, Arlequina? O que é que foi? Olha só Eu tô recebendo muitas cartas e presentes Recebi lanche Mas Arlequina, quem tá te mandando isso? Coringa, eu não sei quem tá me mandando Eu acho que é o admirador secreto Que doideira, Arlequina E cadê o lanche? Ah, Coringa, o lanche eu tive que comer, né? Senão ia estragar Eu vim te falar pra você não ficar com ciúmes Eu com ciúmes? Ah, claro que não Isso aí deve ser alguém te zoando Mas o que eu faço agora, Coringa? É, eu tô te zoando Deve ser alguma criança que tá te trolando aí Olha, se eu descobrir quem é essa criança Eu vou pegar ela Liga pra isso, não Tá bom, então você não vai ficar com ciúmes, né? Não, não, não Tá tranquilo, pode ir lá Ah, então tá bom Ah, ainda bem que eu falei pro Coringa Agora eu tô tranquila Que ele não vai ficar com ciúmes de mim Gente, mas já tão tocando a campainha de novo Vou lá Meu Deus, mais um presente Ai, o que será que tem aqui dentro agora? Será que é dinheiro? Poxa, podia ser dinheiro, né? Vou abrir É chocolate Do meu preferido ainda Nossa, mas como é que ele sabia? E ainda tem uma cartinha Chega de mistérios Me encontre no jardim Agora eu vou saber quem é Eu vou lá Poxa, mas eu nem falei com o Coringa Ah, se bem que ele nem se importou mesmo Pelo menos eu vou ganhar presente Já que o Coringa nunca me dá nada Cheguei E no horário combinado Agora o primeiro que chegar Vai ser o meu admirador secreto Eu já tô ansiosa pra descobrir quem é Quem tá vindo ali? É o Superman? Nossa, eu não acredito Será que é ele? Ai, meu Deus Ele me viu Agora certeza que é ele E tá vindo pra cá ainda E aí, Ernequina? Beleza? Tá fazendo o que aqui? Ah, Superman Até parece que você não sabe O que eu tô fazendo aqui, né? Ué, ué É que eu tava vindo Eu te vi aqui O que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando uma pessoa Ah, tá Não, é que eu tô indo ali no mercado Aí eu te vi aqui, entendeu? Eu passei aqui rapidinho Pra falar contigo Ah, você tá indo no mercado? Tô, por quê? Tu achou que... Nada não, Superman Ah, tá Eu vou ir lá, tá Bom, tchau Caramba, ainda bem que não era o Superman Vai ser outra pessoa Meu Deus, quem será que é? Já passou mais de meia hora e ele não chegou O Batman? Ah, não acredito Ah lá, já me viu Ah, não E aí, Erlequim? Tá fazendo o que aqui? E aí, Batman? Eu que te pergunto O que você tá fazendo aqui? É que eu vim pro encontro Encontro? É, o encontro É que eu marquei com a menina ali no shopping Sendo que tá fechada ali a rua Eu tenho que dar a volta por aqui Ah, tá lá no shopping, né? É, não é que não Ah, então tá bom Que bom, tchau Valeu, depois do vídeo Vamos marcar um rolê Eu, você e Coringa Valeu, valeu, tchau Ah, ainda bem que não era Batman Mas cadê, gente? Meu admirador secreto Que até agora não chegou Oi, Erlequina Coringa, o que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto isso O que você está fazendo aqui, Erlequina? Eu tô esperando uma pessoa E eu também tô esperando uma pessoa Ah, não Eu acho que a pessoa que eu tô esperando já tá aqui Coringa, eu não acredito Que você era o meu admirador secreto É, Erlequina Você esperava que fosse outro? Eu sou seu maior admirador secreto Eu sou a pessoa que mais te ama nesse mundo E trouxe até flores pra você Eu pensei que fosse o Batman O Superman E era você, Coringa Eu tô aqui a mais de uma hora esperando Por que você fez isso? Calma, Erlequina Eu só fiz isso pra te provar o quanto eu te amo Vai me dizer que você nem desconfiou que fosse eu Eu nem desconfiei Eu nem desconfiei Quem mandou tu me enganar Mas eu não te enganei Quem mandou tu me enganar Mas eu não te enganei O admirador Era você Aquilo tudo era você Tu gostou? Eu te dei Muito presente eu te dei Tu me enganou? Não gostei Aquilo tudo era você Achei que fosse gostar Dos presentes que eu te dei Até longe Botei lá Pra te deixar viver O admirador Era você Aquilo tudo era você Tu me enganou? Não gostei Aquilo tudo era você Poxa, Erlequina Então quer dizer que você não gostou? Ah, Coringa Eu vou falar a verdade mesmo Você me enganou? Não gostei Você me enganou feio Não gostei mesmo Agora eu vou te falar porque eu fiz isso Já que você não se lembrou Se você não sabe Hoje é nosso aniversário de casamento A gente faz um ano de casados Ai, Coringa Desculpa Eu esqueci Eu fiz questão de te dar todos os presentes Que você mais gosta Te dei chocolate Lanche Comida E até ursinho de pelúcia Mas já vi que foi tudo em vão Mas olha Eu amei tudo que você fez por mim, tá? Eu gostei de todos os presentes Não existe admirador secreto melhor do que você Ai, Erlequina Que bom então que você gostou Eu trouxe flores pra você, olha Muito obrigada, Coringa De nada Coringa Agora você vai ser o meu novo paciente Porque eu sou uma enfermeira de sucesso É o quê? Enfermeira? Eu, você, seu paciente? Nada disso É isso mesmo, Coringa Eu andei fazendo um curso E agora eu vou treinar em você Olha o tamanho dessa agulha Erlequina Mas eu morro de medo de agulha Eu não quero não, obrigado Fica sentado, juro vai ser rápido Eu já tô com medo Parar de ser chato Tenho amor leve Eu sou boa mesmo Porque tu tá tremendo Fecha o olho Vai ser rapidinho Pode me dar o bracinho Tu não vai pôr essa agulha no meu braço Ela é gigante Assim eu desmaio Não quero mais isso Eu não tô gostando Ficar paradinho Tá me atrapalhando Tu não vai pôr essa agulha no meu braço Ela é gigante Assim eu desmaio Não quero mais isso Eu não tô gostando Ficar paradinho Tá me atrapalhando Ai, não acredito que o Coringa foi embora Fiquei sem passe Ah, você pode ser meu paciente Se você não deixar o like Eu vou testar em você Bom dia, tu Chegou ninguém ainda Como sempre Eu aqui sozinho Bom dia, professor Desculpa o atraso Aqui a Arlequina faz a gente se atrasar sempre Não é isso, professor Que eu não consigo vir sem comer Aí o Coringa sabe e fica de graça Ah, finalmente Uma alma aqui nessa sala Tá bom, senta aí logo Vai Tá vendo aí, Coringa Eu não sei pra que é a pressa A gente se atrasa E sempre é os primeiros a chegar Ah, eu não posso fazer nada Se o pessoal é descompromissário Mas eu gosto de ser pontual Eu gosto de chegar no horário Eu também, eu também Ah, tu também nada Para de ser mentirosa Ai, Coringa Vim, deixa em paz Bom, eu acho que só vai ter vocês dois mesmo, né? Fala, professor Cheguei atrasado, mas cheguei, tá? Ah, mais um atrasadinho, tá vendo? Senta logo aí, Mira Da próxima vez que chegar atrasado Ninguém entra É isso aí, professor Não deixa entrar, não Pois é, a pessoa chegar atrasada Não tem respeito nenhum Pô, pessoal Vocês nem sabem o que aconteceu Eu perdi meu chinelo Vim descalço Também aquele chinelo que tu tava usando Mó tempo E tu não gosta de ir pra nada Tava prego o chinelo dele já, pô Deixa eu te perder Pra perder Só porque eu sou pobre, né? Já que vocês estão aqui Eu acho que não vai chegar mais ninguém Pelo horário Então abram seus cadernos Ih, não vai dar não, professor Não vai dar não Aqui a gente só tá com folha, professor O caderno a gente ficou rabiscando Semana passada E acabou as folhas todinhas Agora a gente só trouxe folha de ofício mesmo É verdade Eu não tô acreditando Que vocês vêm pra escola E não traz o mínimo Que é o caderno e uma caneta E o professor Pior sou eu Que não tenho nem folha e nem caderno Tá bom então, Mira Pede uma folha aí pros seus amigos aí Pelo menos Pra você anotar a matéria de hoje Coringa, de todo coração De verdade Me empresta uma folha aí Não Depois eu te devo Não, não vou emprestar Só porque você tem que aprender Você vai chegar atrasado Você vai emprestar? Não, não vou Escreve com o dedo Escreve aí na mesa Ah, tá vendo? Vocês ficam rabiscando o caderno E não tem uma folha Pra anotar a matéria Será que vocês são ruins pra caraca mesmo, né? Vocês sabem da minha condição Que eu não tô com dinheiro Pra comprar nenhum caderno Ou seja, eu não quero dar uma folha Porque se você quiser estudar mesmo Você economizava Porque você ficou gastando Ele gastou o caderno É, gastou mesmo Pegou o caderno Ficou fazendo a guiãozinho Jogando bolinha no professor Então agora não tem Beleza então Na hora de jogar bolinha De fazer desenho Vocês estavam comigo Como foi ele que gastou a folha Né, Felipe? Pois é, pelo menos A gente sobrou um dinheirinho Comprou uma folha Pra escrever Vai professor Pode começar a aula Miranha não vai escrever hoje não Miranha Só presta atenção na aula E grava na cabeça aí Então pessoal Já que tocou o sinal Vocês já sabem, né? Vocês podem ir comer Podem ir no banheiro Daqui a pouco vocês voltam Ah, eu tô morrendo de fome Finalmente eu vou poder comer minha merenda Olha, Lequina Trouxe o que pra gente ali? Eu trouxe pra mim, né, Coringa? Mas tu trouxe dois que eu tô vendo É, mas é tudo pra mim Tô com fome Não custa nada Me dá só umzinho Eu vou te dar um só Porque eu sou legal Poxa, briga Olha, Lequina Nossa, que cheiro Tá sentindo esse cheiro pô? Cheiro horrível Ah, é o Miranha Olha ali o que ele trouxe Ele trouxe um ovo estragado Caraca, Miranha Você tá demais hoje Ih, pessoal Que isso? Nossa, que cheiro horrível Miranha, você tá trazendo Merenda estragada pra escola Tá estragada Eu fiz hoje, ele Ai, não, não, Miranha Tá fedendo muito Eu só tiro o Miranha da sala Ele tá trazendo coisa estragada Pra ir pra escola Eu vou começar a proibir vocês De comerem na sala de aula Pessoal, vocês tão de sacanagem, né? Vocês tão com uma mania feia De ficar menosprezando os outros Só porque vocês trouxeram chocolate A questão não é essa não, Miranha Porque pra não sentir esse cheiro Eu faria qualquer coisa Inclusive Pois é, quer, a gente te dá Se quiser, a gente te dá E te dá o chocolate Tá bom, então, tá feito Nossa Olha, eu tô por educação Ele aceitou, Coringa, lá Não era pra pegar os dois, não, cara Que mal educado Ah, olha Se eu soubesse, não tinha dado nada Eu sei que eu não vou aguentar Ficar nessa sala, não Tá muito podre Ih, a estratégia deu certo Além de comer o ovo Vou comer esse chocolate Arlequina, olha ali Tá vendo? Eu tô bombom de graça Vamos lá, eu já quero Eu já quero Esse é gostoso Eu tô com sorte Anda, me dá Eu também quero Tá muito bom isso aqui Esse é meu favorito Favorito Bombom de graça Que delícia Eu quero Nossa, que dor Mas que fedor Eu tô achando Que estragou Nossa, mas que cheiro horrível Eu acho que vocês comeram Alguma coisa podre Será que foram esses bombons Que eu deixei aí no chão? Arlequina, meu amor Vamos no cinema? Ai, Coringa Que cinema o quê? Hoje eu quero ficar em casa Me deixa Ah, meu Deus do céu O que foi agora, Arlequina? Não quer ir no cinema comigo? Saiu um filme novo Vamos lá ver Ah, não, Coringa Eu já tô muito triste Eu só quero ficar aqui no meu quarto Não quero ir pra lugar nenhum Triste? Mas como assim, Arlequina? Você nunca fica triste Ai, Coringa Mas hoje eu tô Sai daqui Me deixa sozinha Tá, tá bom Ué, mas como assim? Arlequina tá triste do nada? Eu não entendi Ela nunca faz isso E no Kiss e no cinema comigo Tem alguma coisa errada? Como alegrar minha namorada? Agora eu vou pegar algumas dicas aqui Deixa eu ver Ahn... Leve ela ao cinema Ah, isso não vai dar não Arlequina acabou de me rejeitar Deixa eu ver aqui outra coisa Compre muita joia cara pra ela Não, gente Que isso? Eu não tenho dinheiro pra isso não Deixa eu ver outra dica Ahn... Ah, isso vai parecer legal Faça um dia de beleza com ela Um dia de beleza É verdade! A Arlequina gosta de se maquiar Então já sei Tive uma ideia Finalmente voltei Gente, quando eu entro em loja de maquiagem Não para de gastar dinheiro É, mas eu acho que vai valer a pena Eu comprei um montão de coisa Pincel? Como é que usa isso? Eu não sei Mas com a Arlequina eu vou aprender Sombra de maquiagem Comprei também batom e pó Batom e pó? Gente, existe isso? Ah, eu não sei Mas a Arlequina vai me ajudar a usar também Eu vou lá fazer surpresa pra ela Arlequina, meu amor Vem aqui ter uma surpresa pra você Ai, Coringa É bom que seja algo muito importante Porque eu já falei que eu não quero sair Olha quem saiu da toca, Arlequina Tô muito feliz que você veio mesmo ver Senta aqui que eu preparei uma surpresa pra você Coringa, o que essa cadeira tá fazendo aqui? E esse tanto de maquiagem aí? Como assim, Arlequina? Você não percebeu ainda? Eu vou fazer pra você um dia da beleza Um dia da beleza? Mas por que, Coringa? Você nem sabe fazer maquiagem É, Arlequina É que você tava muito tristinha Eu resolvi fazer isso pra poder te alegrar Te deixar feliz Pra me alegrar? Ai, Coringa, você pensou nisso sozinho Eu que pensei, foi Ai, tá bom, sendo assim eu vou deixar você fazer, tá bom? Ai, tá bom, já tô ansioso pra botar em prática tudo o que eu aprendi hoje Então vamos começar, Arlequina Ó, como eu pesquisei muito A gente tem que começar com esse creme aqui, ó Ah, é verdade Tem que preparar a pele Você entendeu mesmo? Isso, Arlequina Exatamente, meu amor Preparar a pele pra ela poder ficar toda preparada Pra receber o reboco que a gente vai... Reboco não, a maquiagem Que você não precisa de reboco Reboco, Coringa, tá falando que eu sou o quê? Você é um palhaço, né? Não, não, reboco não É só um pozinho Você nem precisa de maquiagem Enfim, agora eu acho que tá pronto desse creme Eu vou pegar a maquiagem Nossa, Coringa Qual foi esse creme que você passou no meu rosto? É porque tá ardendo muito Ei, Arlequina, isso aqui é o creme que eu comprei Comprei até meia hora Vê a validade dele, Coringa O creme é novo, é que sim Já vi a validade, vi tudo Tá ardendo muito meu rosto Agora vamos pra maquiagem Para de reclamar Você também vai ficar triste Porque você é chata às vezes, pô Tem que deixar fazer as coisas que eu imaginei A gente faz de tudo pra parar de reclamar Você não para, Arlequina Ai, Coringa, para Tá ardendo muito meu olho Para, para, para Melhor parar Para de se mexer um pouco, Arlequina Calma, não tem nada ardendo Ó, você vai me estressar Eu não sei onde você comprou Melhor parar Ai, tá, 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 tá bom Coringa, por favor Vê a validade disso Minha pele tá ardendo muito Ai, nunca vai no salão de beleza Nunca faz o dia da beleza E fica assim quando eu tento fazer Eu já falei que eu não vi a validade disso aqui, ó Aqui, ó Dia 2 do 3 de 2022 Arlequina, você não vai acreditar 2022, Coringa Nossa, tá fora da validade E agora, minha pele? Essa atendente Foi atendente Ela me vendeu o creme vencido Coringa, eu vou te matar, Coringa Ô, gente, eu vou lá reclamar Arlequina, meu amor Tudo resolvido, ó Farei com a atendente ali Entendeu que tava vencido Me devolveu o dinheiro É, Coringa Chegou meu dinheiro Mas com esse dinheiro Aí você vai me levar no hospital Olha só como tá meu rosto Eita que queimou, né, Arlequina Queimou o rosto Ai, Coringa, eu vou te matar Vamos, vamos sim Vamos no hospital Vou até chamar a ambulância logo Coringa, Coringa Olha só o que tá acontecendo na internet Acorda aí Você tem que ver isso Olha, o milkshake do Grimacy É o quê? O pessoal tá tomando e tá passando mal Acorda, Coringa Vem ver Eu tô no meu cochil aqui Olha só que coisa estranha O pessoal tá tomando esse milkshake e tá passando mal Milkshake do... Do Grimacy O que que é isso, Arlequina? Coringa, eu quero comprar Por que você quer comprar isso? Ué, pra ver se isso realmente acontece Mas as pessoas estão passando mal E tu vai querer comprar um negócio que as pessoas estão passando mal? É porque eu não acredito nisso Eu quero ver se acontece mesmo Eu que não acredito nisso aí É uma enganação Vamos lá comigo Ah, Arlequina, tá bom Vamos lá Vamos Ai, que droga, Coringa Não tinha Ah, Arlequina, eu já falei que isso não acontece Isso aí é mentira mesmo Tu acha que isso vai acontecer? Coringa, eu tive uma ideia Que ideia? E se a gente fizer o milkshake? Mas como que a gente vai fazer? Tu sabe os ingredientes? Ué, só a gente pesquisar na internet Com certeza deve ter Tá bom E aí, Arlequina, já achou alguma coisa? Olha só, Coringa, eu achei A gente vai precisar de frutas vermelhas Leite, sorvete de creme E chantilly Mas chantilly a gente não tem, né? É, mas eu acho que o chantilly Deve ser pra decorar só, né? É, então vamos começar a produzir A gente tem que ir buscar, né, Arlequina? Ah, é verdade Vamos lá Ai, Coringa, eu tô muito feliz que a gente conseguiu encontrar Eu também Agora vamos ver se vai dar certo Será, Arlequina? Tu acha que vai acontecer alguma coisa? Não sei, Coringa Só testando Eu vou pegar o liquidificador Tem que bater, né? Tá bom, isso Arlequina, vamos começar com o sorvete Tá bom, vou abrir aqui Pega aí, é Poxa, Coringa, você é muito burra Olha só, tu comprou o sorvete errado Mas não é sorvete de creme? Ai, mas olha só, não tem só de creme Mas tem o de creme aqui Então a gente pega a parte do creme E joga aqui dentro Vai, Coringa, eu quero provar pra ver se é bom Pega o leite Vou botar mais sorvete de creme Pra poder ficar bem gostoso Isso Acho que tá bom, tá bom Senão vai ficar muito aguado Agora as frutas vermelhas Cuidado, Arlequina, cuidado com essa faca Eu acho que já dá, né? Mas qual a quantidade disso? Não sei, Coringa Ela não tava falando nada disso, não Olha, as frutinhas vermelhas bonitinhas, Arlequina Nossa, que lindo Agora eu vou fechar aqui, Arlequina E vamos ver se isso vai dar certo Eu vou ligar Caramba, Arlequina Eu acho que ficou bem bonito mesmo Você vai ser o primeiro a provar, Coringa? Ah, eu não sei Vai que aconteça alguma coisa comigo, Arlequina Tá bom, então eu vou provar primeiro Tá bom Se você provar e não acontecer nada, eu provo também Tá bom Vai então, Arlequina Um, dois, três E eu quero ver, hein? E aí, tá bom? Nossa, Coringa, ficou muito bom Sério? Deixa eu ver Nossa, ficou bom mesmo E não aconteceu nada até agora, né, Coringa? Uhum Nossa, é muito gostoso Por que o pessoal fala que acontece essas coisas? Esse pessoal mente muito Vai, Arlequina, não bebe tudo não Eu também quero Não bebe, Coringa Não aconteceu nada com a gente Coringa, eu acho que minha barriguinha tá doendo Que barulho é? A Arlequina, você tá peidando? Nossa, Coringa, eu preciso ir no banheiro O Grêmio é esse che... Eita Nossa, que fedor A Arlequina, esse Grêmio é esse cheio que tá diferente Acho que ele apareceu, hein? Ai, meu Deus do céu